Boa noite gente, sou o Cristiano aí da Matemática, voltamos aí para mais uma aula ao vivo. Hoje aí estamos iniciando essa apresentação, a nossa chefe Carol está aí em São Paulo divulgando aí o nosso projeto com todo mundo, com o Sábio, com a galera toda, abraço para vocês aí, a gente está iniciando hoje com a voz um pouco baleada devido a um resfriado, vocês vão compreender de vez em quando pode dar uma falhada, esse tempo meio maluco aí que a gente está passando, então a garganta está um pouco prejudicada, mas estamos aí firme e forte para mais uma aulinha ao vivo. Espero que vocês tenham passado uma boa semana, estejam no pique aí para mais uma aula de matemática. Bom, só relembrando que na semana passada a gente falou um pouquinho de matrizes. assunto importante e tem alguns trabalhos depois da matriz, você estuda não só a matriz por estudar a matriz, você estuda a matriz porque em outras fases, por exemplo no terceiro ano, você também trabalha algumas disciplinas, alguns assuntos da matemática que usam a ferramenta matriz, principalmente o determinante, a matéria que a gente vai ver a seguir de matriz, é uma operação entre matriz. Você usa lá na geometria analítica, é a geometria construída no plano cartesiano. Por exemplo, para você calcular a área de um triângulo lá no plano cartesiano, você usa o determinante de matriz. Para você determinar se três pontos são colineares, por exemplo, se eles estão alinhados no plano cartesiano, você também usa a ideia de determinante. Para você montar uma equação geral da reta, que você tenha dois pontos, você vai criar um terceiro ponto, x e y, e vai usar também o determinante. Então você repara que matriz é importante por si só, importante pelos seus desdobramentos posteriores. Então a gente falou um pouquinho de uma maneira geral nas matrizes, falamos o que é uma matriz, definimos que é uma tabela numérica distribuída em linhas e colunas. Essas matrizes têm o tipo, o que é o tipo da matriz? É o tamanho da matriz, é a quantidade de linhas e colunas que ela tem, geralmente vem no cantinho, m linha, n coluna, então ela é do tipo m por n, e aí esse m por n são números diferentes de zero, 3 por 4, 2 por 5, sempre a quantidade de linhas primeiro e colunas depois. Ah, Cristiano, eu multiplico, como falei semana passada. Você até pode multiplicar, o que você acha é a quantidade de elementos que tem essa matriz. Bom, outra coisa muito usada na matriz, outra notação, é o i e o j. Na verdade, i, j tem valor parecido ao m e o n, só que o i, j fala de elemento. É como você localiza aquele cara dentro da matriz. O i primeiro é o cara que está na linha, o j é a coluna que ele pertence. Então, o A, 1, 2, é o cara que está na primeira linha e na segunda coluna. O A, 3, 4, ele está na terceira linha e na quarta coluna. Parecido também, falei isso, aquele joguinho de batalha naval antigo, né? A, 2, ou B, 4, aí você localizava o ponto. Com a matriz é parecido. Esses caras te dão a localização. Quando eu falo A, porque a gente considera que é uma matriz A. Ela também disse semana passada que a matriz tem um nome que é a letra maiúscula. Os elementos possuem a letra minúscula como nome. Bom, a gente falou nisso, falou em algumas matrizes especiais, matriz quadrada, dentre elas, uma das mais importantes, é aquela matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas, duas linhas, duas colunas, três linhas, três colunas. Então, esses caras formam a matriz quadrada, né? A matriz quadrada tem duas diagonais, relembrando, uma diagonal principal é aquela que sai do primeiro elemento da matriz, a outra é diagonal secundária. Tem outras matrizes, matrizes linha, matriz coluna, matriz nula, matriz identidade, matriz oposta, mas eu destaquei algumas dessas. Bom, a gente falou um pouquinho também, quando eu termino a aula, em igualdade de matrizes. Na verdade, que são duas matrizes iguais. Quando é que elas são iguais? Primeiro, são iguais quando são do mesmo tipo. Você não pode comparar duas matrizes que são de tipos diferentes. Então, para ela ser igual, primeiro você tem que olhar o formato, o tamanho dela. Você não pode comparar uma matriz 3x2, por exemplo, com uma 4x5. Não tem como. Você só vai comparar uma matriz 3x2 com outra 3x2. Se ela for 4x4, a outra é 4x4. E aí você começa a perceber se ela é igual. Beleza, não é só se ela for do mesmo tipo. Tem que ser do mesmo tipo primeiro. E depois? Os elementos correspondentes têm que ser iguais também. Ah, como assim os elementos correspondentes? Correspondentes são aqueles caras que estão na mesma posição. Por exemplo, o A12 de uma matriz com o B12 da outra matriz. O cara que está na primeira linha na segunda coluna com o outro que está na primeira linha que está na segunda coluna. Esses caras são elementos correspondentes. Você comparou o A23 da matriz com o B23 da outra matriz. Então, é isso você ter elementos correspondentes. E a gente fez alguns exercícios e parou por aí. Para a gente estar no digo fechada, porque como eu sempre digo para vocês, a gente aqui na aula VIP, a gente pega alguns tópicos. Mas para a gente conseguir pegar a maioria dos tópicos, hoje eu vou falar mais um pouquinho de matriz. Lembrando que se você quiser o conteúdo completo de matriz, você tem que dar uma olhada no nosso site e ver o nosso material e adquirir o nosso material. Aproveita as promoções que estão rolando já para o intensivo do Enem desse ano. Então, aqui a gente dá só aquela pincelada nos conceitos mais importantes. Então, hoje a gente vai continuar um pouquinho nessa ideia de matriz e vai falar um pouquinho das operações com matrizes. Vamos falar das operações iniciais, soma, subtração, multiplicação de um número por uma matriz, multiplicação de matrizes e um pouquinho de matriz inversa. Vai ficar faltando ainda um pouquinho sobre o determinante, que é uma operação entre matriz. Às vezes a pessoa acha, mas o determinante é a operação entre matriz? É. É a única operação que é um pouquinho diferente. Por quê? Quando você soma duas matrizes ou mais, você acha como resultado uma matriz. Quando você diminui duas matrizes ou mais, você acha como resultado uma outra matriz. Quando você multiplica um número por uma matriz, você acha como resultado uma matriz. Quando você multiplica matrizes, você acha matriz. À inversa de uma matriz, matriz determinante, é a operação um pouquinho diferente. Por quê? É a operação que transforma uma matriz num número real. Então, aquela matriz vai virar um número real. Então, o determinante é a operação entre matrizes, no qual o resultado é um número real. Um número real que vai estar associado a essa matriz. Mas hoje a gente vai ver essas operações iniciais. E aí, para a gente começar, eu falei um pouquinho sobre a adição de matriz. Eu até gosto, às vezes, quando eu estou falando isso no dia a dia, até condensar as duas operações, soma e subtração. Eu acho que é mais tranquilo de você perceber. Depois eu vou até colocar aqui na nossa televisão, como eu costumo fazer isso na prática, para facilitar. Você só precisa ter alguns cuidados, né? Mas, primeiro eu vou falar aqui separadamente. Bom, para você fazer a adição de duas matrizes importantes, é necessário que elas possuam o mesmo número de linhas e colunas. O que eu estou dizendo com isso? Elas têm que ser do mesmo tipo. Então, é parecido com a ideia de igualdade de matrizes. Não tem como você somar duas matrizes, ou três matrizes, ou N matrizes, que sejam de tipos diferentes. Não tem como. Uma matriz 3 por 5, você só vai poder somar com outras matrizes 3 por 5. Não interessa, são duas, três, infinitas. Se você somar uma matriz 4 por 8, todas as outras têm que ser 4 por 8. Senão, não tem como você fazer essa operação. Então, inicialmente, para você fazer essa adição, elas precisam ser do mesmo tipo. E aí, como é que vai acontecer essa soma? Fácil. Você vai somar os elementos correspondentes. Repara que é bem parecido com a igualdade. E os elementos correspondentes foi o que eu disse antes. Os caras que estão nas mesmas posições de todas as matrizes. Se forem duas matrizes, de duas matrizes. Se forem três matrizes, de três matrizes. O número de matrizes pode ser N matrizes. Você vai pegar os caras que estão na mesma posição. Então, isso está escrito aqui. Aí, eu peguei essa matriz aqui, a matriz A e a matriz B. E aí, somei. Somei essas duas matrizes. Mas você pode fazer isso. Você pode fazer até de uma maneira mais lenta. Na verdade, a gente faz na prática um pouco mais rápido para poder você desenvolver o seu raciocínio e ganhar tempo. Você pode fazer isso aqui separado. Na verdade, foi o que eu disse. Elas são do mesmo tipo? São. Ambas, dois por dois. Está vendo? Tanto A quanto AB, dois por dois. E aí, você vai somar os caras correspondentes. Ah, Cristiano, como assim correspondente? Você vai somar o dois, a um que está ali? Não. Eles não são correspondentes. Quem é o correspondente ao dois na matriz B? O menos cinco. Quem é o correspondente ao menos um na matriz B? O menos três. Quem é o correspondente ao quatro? O vinte e quatro. E o seis? O um. Então, como é que você vai fazer essa soma? Simples. Você vai pegar esses caras e vai somar com aqueles. Quando a gente fala soma, você precisa ter o cuidado. Na verdade, a soma é mais tranquilo. Porque o que iria acontecer aqui, teoricamente? Você ia pegar o dois e ia somar com quem? Com menos cinco. Então, você iria fazer isso. Dois mais menos cinco. É isso a conta. Aqui, por exemplo, seria menos um, mais quem? Menos três. Mas a adição, você não precisa se preocupar com isso. Porque a adição diz o seguinte. Quando você tem um mais na frente de um parênteses, você não altera o resultado do sinal que está dentro do parênteses. Esse mais que está aqui não oferece perigo. Na verdade, quando você retira os parênteses, você faz dois menos cinco. Aqui, eu faço menos um com menos três. Então, você só precisa ter cuidado com esses sinais. Então, aqui eu tenho dois com menos cinco, menos três. Menos um com menos três, menos quatro. É o que aparece aqui. Vendo? Menos três e menos quatro. A gente já fez isso automaticamente. Eu não preciso fazer aquilo ali. Ó, dois, ó, dois menos cinco, menos três. Menos um com menos três, menos quatro. Quatro com mais vinte e quatro, vinte e oito. Seis com mais um, sete. Isso é a adição de duas matrizes. Peguei aqui duas matrizes, mas vale para três, quatro, cinco matrizes, né? Você iria somando sempre os caras correspondentes. A ideia, o conceito é esse. Bom, aí aqui embaixo eu falei um pouquinho nas propriedades, né? Nem todas as propriedades valem para as operações. Para a soma, por exemplo, as propriedades que valem são as propriedades comutativa, associativa, elemento simétrico e elemento neutro, né? A comutatividade diz que A mais B é igual a B mais A. Tranquilo. A associatividade, você pode associar A mais B mais C é a mesma coisa que A mais B mais C. O elemento simétrico também é válido para a operação soma de matrizes. O que é o simétrico na matemática? É você somar dois números iguais de sinais contrários e o resultado dá zero. É a definição. Então, A mais menos A dá zero. O elemento simétrico é válido. O elemento neutro também na adição é válido. O que é o elemento neutro? O elemento neutro da soma é o quem? O zero. Ah, mas é o zero o número? Não. Quando eu boto esse zero aqui, como eu estou falando de matriz, esse zero é a matriz nula. Ah, como assim é a matriz nula? Dependendo do que você está fazendo. Aqui no caso, se eu estivesse somando, seria a matriz 2 por 2. O tipo tanto faz, aqui não faz diferença. O que vale é que o zero não é o número nesse caso. É a matriz nula. Então, essa é a ideia da adição. Bem simples. Somando todo mundo que está na mesma posição. E aí, a gente vai pular para a subtração, que também não tem dificuldade. Coloquei aqui em cima, para você efetuar a subtração. De novo, de novo. O que é importante? Que as matrizes sejam do mesmo tipo. Está escrito isso. Número de linhas e colunas do mesmo tipo. Bom, e a matriz obtida, a subtração, a matriz diferença, também vai ter esse mesmo número. Bom, você só precisa ter cuidado com o menos. Como eu sempre falo para o pessoal quando estou dando aula. O menos é um número meio sacana. Tu tem que ficar ligado nele. Sempre dá um pouquinho de perigo. Se você se descuidar, você erra. Então, quando eu quero fazer a diferença dessas duas matrizes, eu até explico também sempre isso. Ah, eu posso fazer direto, como eu fiz na soma? Pode. Pode. Só que você tem que pensar um pouquinho na frente. Não pode dar mole. Na verdade, o que iria ser essa diferença aqui? É você pegar essa matriz, diminuir essa aqui. Mas cuidado. Como é que aconteceria? 1, 1, menos, que é o sinal da diferença. Menos quem? Mais 2. Esse cara é o mais 2. Aqui seria menos 2, menos, que é o da diferença, menos 3. Então, na verdade, quando eu faço essa operação, eu disse antes que o mais na frente do parênteses não transmite perigo, porque, na verdade, quem prevalece é o sinal que está dentro do parênteses. O menos não. O menos é um cara perigoso. O menos na frente de um parênteses, ele manda trocar o sinal que está lá dentro. Então, o sinal que está lá dentro vai ser trocado. Então, aqui, na verdade, eu tenho 1, está vendo esse mais 2? Vai virar menos 2. Aqui eu tenho menos 2. Está vendo esse menos 3? Vai virar mais 3. E aí você usa a regra de sinal, que a gente já conhece. Sinal diferente, você diminui e dá o sinal do maior. 1 menos 2, menos 1. Menos 2 mais 3, mais 1. É o que vem ali. Então, beleza? Ah, Cristiano, preciso fazer isso aqui? Não. Pode fazer direto como você fez na soma? Pode. Só que você precisa guardar na sua mente, que você vai trocar o sinal. E aí você já troca o sinal da segunda matriz. Ó, você já pensa trocando isso aqui. O sinal que você ali, você já faz na sua mente trocando. Por exemplo, ó, 1 menos 2, porque ali está o mais. 1 menos 2, menos 1. Menos 2, mais 3. Menos 2 mais 3, 1. Repara que eu já estou trocando da segunda matriz. Ah, por que eu troquei da segunda matriz? Porque A menos B. É A menos B. Se fosse B menos A, é o contrário. Eu ia trocar dessa aqui. Agora aqui, ó. 3 o quê? Menos 4. 3 menos 4, menos 1. Menos 1 com o quê? Menos 1, que vai dar menos 2. Aqui está um errinho aqui, mas é menos 2. Menos 1 com menos 1. Menos 2. Apareceu um zerinho que está errado, que é menos 2. Então, quando você faz a subtração, você já troca o sinal da segunda matriz. Na soma, direto. O sinal que tiver aqui, né? Voltando aqui no outro slide, ó. O sinal que está aqui, você já faz direto. 2 menos 5, menos 3. Menos 1 com menos 3, menos 4. 4 mais 24, 28. 6 mais 1, 7. Beleza? Na diferença, você vai trocando. 1 menos 2, menos 1. Menos 2 mais 3, 1. 3 menos 4, menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Beleza? Então, adição e subtração. Simples. Só precisa ver o quê? As matrizes têm que ser do mesmo tipo, do mesmo tipo. Beleza? É do mesmo tipo? É. Faz a operação. Se você tivesse 3, 4 matrizes, a ideia é a mesma, cara. Você é somando os primeiros elementos, o segundo elemento, o terceiro elemento. Na soma, o sinal que estiver dentro da matriz, você faz, né? Coloca na diferença. Você já vai pensando e trocando. Opa! A menos B é menos C. Troca da B, troca da C. A menos B é menos C é menos D. Troca da B, dá C e dá D. E vai trocando, né? Pensa e vai trocando. E já vai fazendo a operação. Então, simples. Não pode dar mole. Deixa eu só apagar aqui. Tem mais uma operaçãozinha, também fácil ainda, que é chamada multiplicação de um número real por uma matriz. E aí é simples. Você multiplicar o número real por uma matriz, não tem nenhum tipo de cuidado, né? Não tem nenhuma coisa que vai... Ah, isso eu não posso fazer. Não tem, não tem. Não tem nenhuma exceção. Você pode fazer, multiplicar qualquer número por qualquer matriz. O importante é você multiplicar esse número por todos os elementos da matriz. Então, eu peguei uma matriz aqui, 3 por 3, né? Isso que eu disse que está escrito aqui. E aí, por exemplo, eu quero fazer 3 vezes A. Então, eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por todos os elementos da matriz A. 3 vezes A. 3 por todo mundo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Não tem dificuldade. Multipliquei o 3 por todos os elementos da matriz que eu quero. Ah, Cristiano, podia ser outro tipo de número? Podia ser, por exemplo, uma fração. Ah, pode ser uma fração? Pode. Por exemplo, pode ser. Vamos multiplicar aqui, ó. Menos 1,5 vezes A. O que seria menos 1,5 vezes A? Inventei agora. É você multiplicar esse cara por todos os elementos da matriz. Menos 1,5 vezes 3, dá o quê? Menos 3,5. Você pode deixar até a infração. Menos 1,5 vezes 1. Cuidado só com o sinal. Menos vezes menos, mais 1,5 vezes 1. 1,5. Menos 1,5 vezes 2. Menos 1,5 vezes 2. Menos 1. O 2 vai cortar com 2. Menos 1,5 vezes 0. 0. Menos 1,5 vezes 5. Menos 5,5. Menos 1,5 vezes 1. Menos 1,5. Menos 1,5 vezes 2. De novo. Menos 1. Menos 1,5 vezes 3. Menos 3,5. E menos 1,5 vezes 3. De novo. Menos 3,5. Repara que você pode multiplicar qualquer número real por qualquer matriz. Só precisa ter cuidado com o quê? Com o sinal, mais ou menos. E aí dividir ou multiplicar conforme o caso. Beleza? Quando você multiplica... Na verdade, para você pensar de uma maneira mais simples, quem multiplica por meio, divide por 2. E aí é mais fácil. Ah, 1 terço. Quem multiplica por 1 terço, divide por 3. E aí você faz. Beleza? Então a gente viu multiplicação de um número real por uma matriz, que também é simples. Bom, a gente viu a adição, a gente viu a subtração. Operações simples. Viu? A multiplicação de um número por uma matriz, também simples. E aí a gente chega a mais uma operação, que é a multiplicação de matrizes. E aí você precisa ter o cuidado. Essa operação é um pouquinho mais elaborada. Até escrevi isso aí, está vendo? Ela precisa de alguns cuidados especiais. Ah, Cristiano, tem restrição? É qualquer matriz que pode ser multiplicada por qualquer matriz? Não. Aqui tem restrição também. Só que assim, ah, já sei, então elas têm que ser do mesmo tipo. Também não. Também não. Para você multiplicar duas matrizes, o que é necessário é, você, é bom guardar isso aqui, eu até vou dizer depois, deixa eu ver se está aqui, é, está aqui embaixo, mas eu vou colocar aqui, de repente vai ficar mais simples de você perceber. para você multiplicar duas matrizes, por exemplo, uma matriz A, M por N, M por N, você quer multiplicar por uma matriz B, N por P. Quando você multiplica duas matrizes, duas matrizes, você acha como resultado uma terceira matriz. Então, a matriz encontrada aqui vai ser uma matriz o quê? A, B, A, B, então é a matriz A vezes B, A vezes B, e aí você pode multiplicar, aí é que vem a condição. Você só pode multiplicar duas matrizes, quando elas têm o número de colunas da primeira matriz, igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, quando isso acontecer, o produto é possível. Se isso não ocorrer, não tem como multiplicar. Não tem como multiplicar. Então, esse cara tem que ser igual a esse cara. Se não for, já era. Ah, beleza. Eu vou multiplicar uma matriz M por N, por uma N por P. Qual vai ser o resultado? Vai ser uma matriz formada por quem? Quem sobrou? Ó, números de linhas que sobrou da primeira matriz, que sobraram, números de linhas que sobraram da segunda matriz. Então, a matriz encontrada vai ser do tipo M por P. Isso aqui é legal você guardar, mas quando você está fazendo a operação, você não precisa decorar, porque quando você faz certinho, você vai ver que lá no final, o resultado aparece como tem que ser. Então, o que você precisa guardar é, ah, para multiplicar duas matrizes, qual é a condição? Número de colunas da primeira, igual ao número de linhas da segunda. O resultado vai ser uma matriz formada por os caras que sobraram. Uma matriz aqui, por exemplo, N por P. E aí, outra coisa. Aqui eu já fiz a conta, mas depois eu vou até colocar isso aqui de uma maneira mais, para você entender a visualização. É, outra coisa que eu botei aqui, deixa eu apagar aqui. Isso que está escrito aqui foi o que eu falei. Você só pode multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Beleza? O resultado encontrado é uma matriz formada com o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Eu disse antes. Devemos ter o cuidado, aí sim. Na hora de multiplicar duas matrizes, você vai multiplicar sempre os elementos da primeira linha com os elementos da linha da primeira matriz com os elementos da coluna da segunda matriz. É assim que a multiplicação é feita. Elementos da linha da primeira matriz, elementos da coluna da segunda matriz. E aí você vai fazer essa operação. Como lá já está pronto, aqui eu coloquei as propriedades. Propriedade válida para a multiplicação de duas matrizes. A associativa, A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. A distributiva, A mais B vezes C é igual a A vezes C mais B vezes C. Ou vice-versa, também vale. E aí você só precisa ter esse cuidado aqui. Às vezes as pessoas se enganam. Porque A mais B é igual a B mais A. Mas na multiplicação de matrizes, geralmente, isso não é válido. Eu disse geralmente porque às vezes pode acontecer de ser igual. Quando você pega a matriz igual e do mesmo tipo, da mesma ordem, quadrada, 2 por 2 com uma 3 por 3. Se elas forem iguais, dá para fazer. Geralmente isso não ocorre. Então, a comutativa geralmente é diferente. A vezes B é diferente de B vezes A. Então, aqui agora, eu acho que para ficar mais tranquilo, eu vou fazer uma operaçãozinha aqui para a gente ver como funciona. Eu vou pegar, por exemplo, uma matriz. Vou construir aqui. essa é uma matriz duas linhas, três colunas. Eu vou multiplicar por uma matriz três linhas e uma coluna. Isso aqui, primeiro, vamos ver se essa operação é possível. Se tem como eu multiplicar isso aqui. Vamos lá. Qual é a regrinha para você multiplicar duas matrizes? Número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Beleza. São iguais. Então, você já sabe que existe esse produto. Bom, beleza. O resultado. O resultado vai ser uma matriz de que tipo? Quem sobrou na primeira? Dois. Quem sobrou na segunda? Um. Então, eu sei que eu tenho que achar lá no final uma matriz dois por um. Isso aqui, você não precisa decorar como eu disse antes. Eu só vou anotar ali para lá no final a gente conferir que está certinho. E aí, eu vou fazer agora a operação. O que a operação diz? Você multiplicar linha por coluna. Linha por coluna. Então, eu vou multiplicar essa linha por essa coluna. E aí, você não distribui. É um elemento da linha, elemento da coluna. O outro elemento da linha com o outro da coluna. Mais um elemento da linha com o outro da coluna. Então, como é que eu vou fazer aqui? Dois vezes quem? Um. Beleza? Ainda tem alguém nessa linha? Tem o menos um. Então, eu continuo nessa linha menos um vezes o outro da coluna. Menos um. Ainda tem alguém nessa linha? Tem o três. Então, eu continuo aqui com o alcançamento do três. mais três. Tem alguém na coluna lá? Tem. O dois. Repara que eu multipliquei. Dois com um. Menos um com menos um. Três com dois. Tem outra coluna para a gente multiplicar? Não. Então, eu vou fechar a matriz. Aí, eu vou verificar. Tem linha embaixo? Tem. Vou fazer a mesma coisa com essa linha com aquela coluna. Vou repetir a operação só trocando a linha. Então, agora eu tenho zero vezes um. Tem alguém nessa linha? Tem. Mais um vezes menos um. Ainda tem alguém na linha? Tem. Mais dois. Repara que quando não tem sinal, eu coloco mais. O mais está ali. A gente não está vendo. Mais um mais está ali. Mais dois vezes quem? Dois. E aí, você repara. Quando você faz essa multiplicação, tem algumas coisas que te indicam se você está indo certo. Uma delas é você perceber que sempre na multiplicação, no produto, o segundo número é igual. Está vendo? Isso não é por acaso. Isso é para ser verdadeiro. Se uma hora aquilo ali não der certo, em algum lugar você errou. Então, a maneira de você perceber se está fazendo certo é olhar. Bom, o número está certinho. Tranquilo. E aí, a gente vai fazer essa operação. Você até pode fazer mais rápido. Até costumo brincar com meus alunos. Quando você tem mais prática, você pode de uma maneira mais rápida. Quando você está iniciando, é bom a gente ir vagazinho para não machucar. Então, eu vou fazer aqui bem devagarzinho. 2 vezes 1? 2. Menos 1 vezes menos 1? Mais 1. 3 vezes 2? 6. Repare que isso é uma coisa só. Uma coisa só. Lá embaixo, 0 vezes 1? 0. Mais 1 vezes menos 1? Menos 1. Mais 2 vezes 2? 4. Também uma coisa só. E aí, para finalizar, eu vou fazer essas operações. 2 mais 1? 3. 3 mais 6? 9. Lá embaixo agora? 0 menos 1? Menos 1. Menos 1 mais 4? 3. E aqui é o resultado final. Qual é o tipo dessa matriz? Qual é o tipo dessa matriz? Essa matriz... Não estou olhando nem para cima, hein? Essa matriz tem duas linhas e colunas. Uma. Lembrando que linha horizontal, coluna e vertical, hein? Não vai dar mole. Vamos lá em cima. Está vendo? Era o resultado que eu tinha que encontrar. Então, eu precisei decorar. Eu tenho que decorar, eu tenho que guardar, que no final vai dar 2 por 1. Não. Porque isso surge naturalmente. Você aplicando a definição, o conceito certinho, lá no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Então, achei aqui, beleza. 2 por 3, 3 por 1. Dá para multiplicar. Beleza. Esse cara é igual àquele. Coluna da primeira é igual à linha da segunda? Ah, o resultado. Linha da primeira, coluna da segunda. Você faz as operações, sempre pegando linha com coluna. Se tivesse outra coluna, você continuava com a coluna. Não tem. Troquei de linha. Continuei na mesma coluna, que só tem uma coluna. Ó. Fiz as operações, como tinha que fazer. Lá no final, juntei isso e juntei isso. Então, cheguei à matriz 2 por 1. Então, multiplicação de matriz é isso. Tem que ter cuidado. Qual é o cuidado? Você só pode multiplicar a matriz. Número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Beleza. Fez isso. Dá para multiplicar. Ah, o resultado. O resultado vai ser quem? Número de linhas da primeira, que sobrou. Número de colunas da segunda, que sobrou. E aí, você multiplica sempre linha por coluna. Linha por coluna. Um elemento da linha, com um da coluna. Mudou o elemento da linha? Mudou da coluna. Mudou mais um da linha? Mudou da coluna. E aí, no final, você vai juntar isso tudo e o resultado vai aparecer. Então, a multiplicação é um pouquinho mais complicada por isso. Repara que soma e subtração e a multiplicação de um número por uma matriz é mais simples. Mas, a multiplicação de matrizes também não é nada de outro mundo, não. Tá? A multiplicação de matrizes também é tranquilo. Só precisa ter esse cuidado. Beleza? Bom, gente. A gente tá chegando aí em meia horinha. A gente vai dar um intervalo pequeno, pequeno, pra você só ir no banheiro, beber uma água. Não volta, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de matriz. Agora, quem ficar aí não vai perder nada, não, porque meu xará, Cristiano, o cara que tá responsável aí por tudo isso aí tá no ar. O cara aqui da... O mago da câmera, da edição, tá fazendo tudo. Vai meter um som aí dos anos 80 pra galera que se amarra, né? Eu não peguei muito, não. Eu sou um pouquinho mais novo. Mas eu gosto também. Brincadeirinha. Vem aí o capital inicial, vem tudo aí pra vocês, tá? Daqui a cinco minutinhos a gente tá voltando aí. Bom, antes da gente falar um pouquinho mais aí sobre operações de matrizes, sempre tem aqueles abraços aí do Brasil todo, essa audiência aí. rotativa, cada vez mais crescente. E aí hoje eu tenho dois diretos aí, até umas questõezinhas aqui. Uma é... Deixa eu ver aqui. Marcos Dantas do Ceará. Alô, galera do Ceará. Abraço pra todo mundo. Ele pergunta... Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? Marcos, com você? Espero que esteja tudo bem também. Conteúdo de matrizes cobrado no Enem é muito difícil? Marcos, até tinha comentado um pouquinho antes. Não. Matriz, geralmente, não é um conteúdo mais difícil da matemática, né? É até um dos mais tranquilos. Você precisa ter alguns cuidados que a gente já está falando. É o que pode acontecer, de repente, cair em uma questão ou outra, de maneira indireta. Uma multiplicação de matrizes, que é um pouquinho mais pesado na matriz. Ou então, um lance sob determinante, né? Que é a extensão de matrizes. De maneira mais indireta, como já caiu uma vez, é uma questão que falava do plano cartesiano. E aí, de repente, você tem que montar uma equação de uma reta aí que forma aí esse triângulo. Então, é isso que pode acontecer. Geralmente, não é cobrado uma coisa muito difícil. Qual é o bom disso? Não é muito difícil. E qual é o problema? Você não pode errar. A questão é que não é muito difícil, você não pode errar. Mas, não costuma cair nada de outro mundo, né? Tem mais uma perguntinha aí? Ótima aula. Obrigado. É a Luísa Santos. Valeu, Luísa Santos. Obrigado. Vitória. Espírito Santo. Deve ser Espírito Santo. Galera aí, um abraço para todo mundo. Bom, vê que a gente está aí do Nordeste, aí do Sudeste, varrendo o Brasil todo. Obrigado. Obrigado pela ótima aula. Obrigado, Luísa. O que a Luísa pergunta? Ela diz que orientações cobradas mais no Enem envolvendo matriz. Mais ou menos a mesma pergunta do Marcos. Um pouquinho de determinante pode acontecer. Um pouquinho de multiplicação de matriz, embutido, de repente, é outra questão. Você tem um texto lá, e no meio desse texto, usar a ideia de operação de matriz, multiplicação, como teve questão de vestibular antigo, que o cara botava, de repente, produto vendido, e aí preço do produto, e aí ele multiplicava a primeira matriz com a segunda matriz, o que pode vir, é mais ou menos isso aí. Então, fica ligado. Valeu, Marcos, e valeu, Luísa. Bom, e aí, a gente vai continuar. A gente tinha parado na multiplicação de matrizes, varremos aí a adição, a subtração, a multiplicação de matrizes, a multiplicação de número por matrizes. E aí, a gente chega em mais uma operação, que é a matriz inversa. Um pouquinho mais complicado? Na verdade, assim, complicado por quê? Um pouquinho mais trabalhoso. Também não é nada de outro mundo, mas dá um certo trabalho. E como é que você percebe o que é uma inversa de uma matriz? Primeiro, para uma matriz possuir a inversa, também tem alguma restrição, tem alguma condição para ter inversa. E aí, quando eu chamo de A linha, é a matriz inversa, tá? Então, você tem uma matriz inversa quando o produto dessa matriz, né, pela sua inversa é igual. O produto da inversa é pela matriz. Então, na verdade, eu tenho aí de volta A vezes A linha, tem que ser igual a linha vezes A. Então, não adianta. Você tem que fazer as duas coisas, né? Porque a gente viu que não é comutativo. Então, A vezes A linha, tem que dar um resultado. A linha vezes A, tem que dar o mesmo resultado. Não basta você fazer um só. Tem que fazer os dois. E lá no final, os dois resultados têm que dar a matriz identidade. Só voltando, lembra da matriz identidade dela passada? O que é a matriz identidade? É aquela matriz quadrada, no qual os elementos da diagonal principal são o número 1, né, e todos os outros são o 0. E ela primeiro tem que ser quadrada. Então, por exemplo, a matriz I2, né, 1, 0, 0, 1. Então, você tem 1, 0, 0. A matriz I3, 1, 1, 1 e o resto 0. Então, quando você multiplica duas matrizes 2 por 2, o resultado tem que ser a identidade 2 por 2. E 2, lembra? Quando você multiplica uma 3 por 3, o resultado tem que ser uma matriz I3, né, 3 por 3. Bom, aí eu disse aqui, ó, cuidado só com as denominações, né. Você pode dizer que duas matrizes são inversíveis quando elas possuem inversas ou invertíveis quando elas possuem inversa, né. Então, a matriz é inversa ou invertível ou inversível quando possui inversa, tá. Então, eu botei um primeiro exemplo. Eu tenho a matriz A e a matriz B. Aí eu quero, pergunto, na verdade, se essas matrizes são inversas entre si. Será que a matriz A e a B são inversas? Você vai ter que demonstrar isso. Você vai ter que provar isso. Como? Usando essa definição. Você vai fazer A vezes A linha, depois A linha vezes A. O resultado tem que ser o mesmo e tem que ser a identidade. Então, eu peguei a matriz A, né, chamei a B de A linha, tá vendo? A vezes B, como se fosse A vezes A linha. E isso tem que dar a matriz identidade de ordem 2. Porque eu tô falando de duas matrizes 2 por 2, né. Então, eu peguei essa matriz vezes essa, tá vendo? Aqui já foi feita aquela multiplicação de matriz que a gente já fez antes. Os conceitos já estão guardados, lembra? Colunas da primeira, linha da segunda, aquelas operações. Já fiz de maneira mais rápida, tá vendo? Então, ó, A vezes B. O resultado de A vezes B, lá no final, é essa matriz. 7, 9, 4 e 5. Bom, preciso fazer B vezes A? Nesse caso, não. Porque eu já vi que A vezes B não deu identidade. Tá vendo? O resultado de A por B não é o resultado da identidade. Então, a definição diz que A vezes A linha tem que ser igual à identidade. E A linha vezes A também igual à identidade. Se o primeiro caso já não deu a identidade, a gente costuma na matemática chamar de ida, você não precisa provar a volta, né. A ida já falhou, não precisa fazer a volta. Então, A vezes B não deu a identidade. É diferente da identidade. Então, portanto, concluímos que as matrizes A e B não são inversas. Não são inversíveis ou invertíveis, tá? Então, mostrei que, nesse caso, A e B não são inversas. Beleza. Um outro exemplo, com duas matrizes 3 por 3, dá um pouquinho mais de trabalho, porque elas são maiores. Eu quero provar que a matriz G e a matriz K são inversas. Quero demonstrar. Vamos ver se elas são inversas. Então, vou fazer G vezes K, tem que ser I3. K vezes G, tem que ser I3. Então, eu peguei a matriz G e a matriz K. Realizei aquelas operações que a gente viu de multiplicação de matrizes. Ó, lá no final, quando eu fiz G vezes K, eu achei essa matriz. Essa matriz é a identidade de ordem 3? A chamada I3? É. Tá vendo? Exatamente. Essa é a matriz I3. Beleza. O que eu teria que fazer? K vezes G, para verificar se vai ser igual a I3. Eu não fiz aqui porque é verdade, tá? Na verdade, eu teria que fazer. K vezes G vai ser igual a I3. Eu já fiz antes, já vi que também vai ser igual. Então, eu mudei a ordem, fiz esse vezes esse, e lá no final, também achei isso aqui, que é a matriz identidade. Então, aqui, eu demonstrei que essas duas matrizes, G e K, são matrizes inversas. Então, matriz inversa, mais uma operação, né? A gente viu adição, viu subtração, viu multiplicação de um número por uma matriz, viu multiplicação de duas matrizes, e viu matriz inversa, tá? Então, eu reparei que essas matrizes aqui são invertíveis, ou inversíveis. Aí, tem alguns exercícios, né? Vai ficar aí disponível para vocês, acho que eu não tenho muito mais tempo. Vou falar um pouquinho rápido aqui desses exercícios, já estão até feitos, tá? Por exemplo, ó, eu tenho a matriz A, B e C, e aí eu quero a matriz X tal Q. Uma equação matricial aqui, simples, tá vendo? Eu quero X mais A igual a B menos C. Como é que você pode fazer isso ali? Você pode fazer como se fosse uma operação, uma expressão com números reais, né? Você pode passar o A para o outro lado. E aí, pode fazer isso aqui, ó. Na verdade, você pode fazer que X é igual a B menos C, menos A, tá? E aí, faz aquela operação, lembra? B menos C, tu vai trocando. B, pega os elementos da matriz B, faz com a matriz C. Troca os elementos da matriz C, troca os elementos da matriz A, e aí você acha o resultado, tá vendo? O resultado lá no final vai ser isso aqui. Então, uma operação bem simples, tá vendo? Esse X como se fosse um X qualquer, passei os outros para o outro lado, e aí realizei as operações, tá? Um exercício simples, tranquilo. Um segundo exercício, também ainda mais ou menos nesse modelo, eu digo que A mais X é igual a B mais 2C. E aí eu quero também, de novo, a matriz X, tá vendo? Como é que eu posso fazer isso aqui? Passo A para o outro lado, e aí eu teria X igual, ó, A B mais 2C menos A, ou menos A aqui na frente, não tem problema. E aí você vai fazer B, só toma um cuidado que 2C entra com a operaçãozinha de número para uma matriz, tá vendo? Você multiplica o número 2 pelos elementos da matriz C, vai achar uma outra matriz, e faz essa operação, beleza? Também um exemplo tranquilo, tá resolvido aí, né? Mais um exercíciozinho, ainda mais ou menos nesse modelo aí, né? Ó, A vezes B e B vezes A, eu quero que os dois você faça A vezes B e depois B vezes A, e ver se existe. Só por curiosidade, ó, vamos ver aqui A vezes B. A vezes B, essa é 2 por 2, e essa? 2 por 3. Dá para fazer A vezes B? Dá. Vai ser uma matriz 2 por 3. Tá aqui o resultado, tá vendo? Ó, 2 por 3. Ah, e quando eu troco, faço B vezes A? Agora eu vou olhar, ó, dessa aqui, dessa aqui, para essa aqui. Então, aí, esse cara aqui teria que ser igual a esse, porque eu troquei, e não é. Então você percebe que B vezes A não é possível a solução. Aí eu escrevi aqui embaixo, eu não fiz a solução, tá? Bom, tem mais alguns exemplos, exercícios, mais ou menos nesse mesmo modelo? É de maneira tranquila, e aí você fica aí com eles disponíveis para depois você tentar. Na verdade, eu tentei passar um pouquinho das operações com matrizes, deu mais ou menos uma fechada aí no conceito matriz, a gente viu um pouquinho, né, quase de tudo sobre matriz, e aí depois falta aí determinantes, que é mais uma operação de matriz, como a gente já viu antes, é aquela operação, que na verdade a matriz vai virar um número, ela vai ter um número real, né, que corresponde àquela matriz inicial. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje, a gente está chegando ao final aí de mais aula ao vivo, né, espero que seja, tenha sido satisfatório para você, tenha tirado algumas dúvidas suas, estamos aí disponível, né, disponíveis. Vai vir agora aí super aula de química aí com o professor Vladimir, fiquem atentos aí, rapidinho, daqui a pouco, oito horas ele está entrando na área, aproveita esse intervalozinho para curtir um pouquinho mais de música aí com o Charla Cristiano, o cara que está no comando hoje aí, um pouquinho de anos 80, arrebentando para vocês, tá? E a gente volta aí numa próxima oportunidade, com mais aula ao vivo. Não esqueçam de acompanhar o nosso site aí, no Enem de Conta, o Gabarito Enem, as nossas promoções aí do curso intensivo para esse Enem desse ano ainda, daí está sendo preparado um super material já para o ano que vem, mas para esse ano o material está excelente, português e matemática na faixa para tu arrebentar, arregaçar e passar no Enem. Valeu, um abraço, galera, até semana que vem, um abração aí para todo mundo. Boa noite.